Marcondo, essa porca tá no lugar errado, meu irmão Pode tá trazendo elefante pra feira Rapaz, quantos quilos faz aí, Marcondo? Agora 250 quilos 250 quilos, aí o Neto do Boi que tem esse peso não, essa roubação não E a gente vai tá procurando saber o preço aí, porque aqui você vai encontrar assim Marcondo, eu teria que tá com quanto hoje pra tá levando ela? A 12,50 Aí ele nem fez as contas ainda, mas você também, eu não fiz não Mas você que é bom de matemática, o Marcondo tá vendendo a 12,50 Então faz aí, pessoal, e deixa nos comentários 250 quilos a 12,50 Essa é a maior mesmo, essa é a maior da feira hoje Já tá vendida? Ah, tá fazendo um negócio aí, o rapaz aí vai levar para Rio Grande do Norte Aquele menorzinho ali, a quanto hoje? 9,50 9,50 aí, o Marcondo pedindo a 9,50 Pedida, pedida pra você tá chegando aqui E negociando, viu? Então é desse jeito, pessoal, quarta-feira 8 de março de 2023 Feira cheia, movimentada A galera que vem comprar mesmo Marcondo aqui na abração, meu irmão Agora aproveita aí a galera que tá te assistindo E quer encomendar uma porcaria, um porco bom Olha a quantidade aí, tu deixa aquele contato 817903, 2644 Aí, ó Marcondo de Orobó Marcondo de Orobó só traz um porco de qualidade É produtor e porco amor de matriz Aí, é produtor e também para engorda, viu? Você encontra exato para o abate também Encontrar de todo o tamanho, viu, pessoal? Já pronto para abater Olha aqui, ó A estrutura desse porco aqui, hein? Irmão, bom dia Quanto é que tá hoje na perna? 14 14,50, né? Manteve esse preço aí por algum tempo, né? 14,50, viu? Geralmente os maiores assim Esse daqui é seu? Não Os maiores assim a galera vende na perna, né? 14,50 Dependendo um pouco do tamanho Ainda tem aquela quedinha, aquela quedona, hein? É a 15 Aí Rapaz O Nen de Zibiga É ele mesmo Rapaz Impressionante como ele consegue vender no preço Aqui, pessoal Para terminar logo Aqui não tem negócio que tá enrolando, não, viu? A 500 reais Para levar aqui Tem seis Seis porco bons Diretamente com o Nen aí Todas as feiras aí de toda a região Vendendo num precinho bem especial Para terminar logo Aí o rapaz aqui já comprou Isso tá indo diretamente para o abate, né, meu irmão? Pegando aí, pessoal No carro aqui do Rondinério Que ele já traz Já deixa no carro aqui No aguardo do pessoal Que já vem buscar A maioria aqui já tá encomendado, Rondinério É, tem uns aqui que já tá Já tá vendido Porque o Rondinério Com essa matrizinha Essa daí, ó, aí, pessoal Isso, essa Pietranzinha aqui com a pelagem de alta Essa Pietran Esse daqui já foi de encomendo Esse daqui já foi de encomendo O pessoal já encomendo durante E aí, através do canal mesmo O pessoal vai lá, vê Fala comigo aí, ó E já traz prontinho, né? Rondinério E a matriz é boa E matriz assim, ó Matriz Essa aí é a matriz É a matriz Escolhido de pêta Ou seja, quando o cliente entra em contato com você Rondinério, eu quero aí pra criar uma que tenha matriz A gente seleciona de quantidade de pêta, de aprono, de tudo Pra mim, minha apoiadinha Rondinério, e a turma que tá assistindo em casa Que gosta aí da reprodução de pó Com a Pietran dessa, pagaria quanto? Como você pode falar o preço? Pode, pode sim Essas matrizinhas Nesse tamanho de idade aqui é a 400 A 400, né? Esse é um pouco Esse é um pouco Esse é Esse aqui é um F1 F1 Mas também tem um Pietran aqui também Ó o Pietran, pessoal Ó o F1 aí, viu? Ó o Pietran Olha aí a estrutura Você conhece Quem conhece sabe como é que funciona, viu? Aí é porco aí de 6,6 Quantos quilos é Rondinério? Com 6,6 pra tá com entre 70 e 80 quilos Entre 70 e 80 quilos Esse deve ser novinho Esse aqui tá com 58 dias hoje Pessoal, ó Menos de 2 meses Já tá assim O Rondinério só traz desse jeito O selecionado As melhores qualidades Pra você tá levando Tanto pra A sua reprodução Quanto também Para o cercadinho, né? Quem quiser pra engorda Também tem aqui, ó Pra você ver Quanto a variedade E a qualidade Influi Quase do mesmo tamanho aí Mas o valor Desse daqui pra engorda É a 210 E se for pra levar os 10 Chegando aqui A gente ainda tem O dinheiro pro chorinho Tem um chorinho Tem A galera que estão nos assistindo Aqui tem pra engorda também A partir de quanto? Aqui eu faço a 210 Agora se for tudo Eu ajeito o preço Aí se for tudo Ele ajeito o preço O negócio é você vir aqui Na feira dos porcos De Campina Grande Nas quarta-feiras Ou então entrar em contato aí Com o Rondinério Pelo telefone Que a gente vai tá deixando Daqui a pouquinho Que você vai comprar aí Selecionado Seja pra qual finalidade Você quiser O Rondinério só vende Os melhores aí, hein? Rondinério? Dependendo da distância A gente deixa também A gente entrega Se não for muito Não tem nem trabalho De vir pegar aqui na frente Aí pessoal Como é que funciona? Tá vendo? É diretamente com o Rondinério Rondinério, aproveita E deixa aquele telefone No meu irmão É, 9185-6905 Valeu Rondinério Aquele abração, viu? Um abraço pra todos Do canal aí Quem não for inscrito Se inscreva É isso daí, pessoal Ó O cliente veio aqui Trabalhando aí Tá aqui, ó Já veio buscar Já deixou encomendado E aqui é assim, pessoal Ó Você comprou aqueles porcos Na feira dos porcos De Campina Grande Você só paga O que leva, viu? Pessoal aqui Inovando Esses dois aqui Estão pesando Vamos aguardar aqui É, vamos ver aqui Quantos quilos Vai dar os dois, viu? Vamos ver Aqui ele tá deixando aqui Normalizados Os porcos aí Olha o tamanho deles aí, hein? Você aproveita Que está nos comentários Já deixa aí Antes do final, é Quantos quilos Vai dar esses dois? Eu vou tá arriscando aí, hein? Eu acho que vai dar 140 quilos os dois, hein? Vamos ver Vai dar 151 Vai dar Fica aí Se o porco dar 100 quilos Vai ficar em torno de Só 70 quilos, viu? A galera aqui Inovando mesmo, viu? Pra ninguém Levar mais do que o porco tem, não Viu? Aí é 151 quilos 151 quilos E aí, meu irmão Aquele abração, viu? Tá quanto na perna hoje, mano? No cabelo 15, né? 15 reais, hein? A 15 E está mostrando pra vocês Que estão nos assistindo Que quer comprar aqueles porcos bons, viu? Meu irmão Tem como saber Quantos tem aqui? 17 Misturadão Marcha e fêmea Agora são os porcos bons, viu? É aqui nos carros da feira dos porcos de Campina Grande, rapaz A galera deixa aqui já nos carros Porque se comprar Dependendo pra onde é Já deixa em casa Já deixa em casa Eu estaria levando a quanto, meu irmão? Um pelo outro aqui 280 280 A pedida Vamos, pessoal Abrindo aqui a imagem pra você ver E o preço é que impressiona, viu? A 280 pedida Pra botar preço E aí, meu irmão Aquele abração, viu? E aí, rapaz Tudo bom, né? É, rapaz A galera chegando por aí Pra estar levando aqueles porcos bons E no preço É aí, pessoal Ó Continuando por aqui A gente está chegando aqui No curral do Neguinho dos Porcos Dos Bacurim Que só traz desse jeito Aquela grande quantidade Ó, Neguinho Cedinho da manhã de quarta-feira Mas já vendeu quase tudo Vendei Neguinho de Nazarese É, Neguinho de Nazarese Esse aqui Só tem esse daqui Vamos falar do preço desse daqui Que a galera está assistindo em casa E já quer vir comprar na próxima semana Vê aí 170 aqui só As primeiras Neguinho Não, não é só isso não Porque é 250, 300 Só 170 Agora veja aí Ainda tem aquele chorinho Tem aquela conversa No pé de ouvido E você só não leva Se realmente você não vier comprar E de repente tem pessoas Que não vêm comprar E quando chega aqui Vê o preço Vê a qualidade Que é boa e leva, hein? Está levando um, dois É o Neguinho vendendo desse jeito aí Neguinho Aquele maior Pedindo quanto? 450 450 450 A novinha de porca aí Esse é o que, Neguinho? Esse aí é o Java Porco Java Porco Javari Javari com o Porco Normal Com o Porco Normal, né? Ah, rapaz Como é que é o desenvolvimento dele? É muito bom também Ele mexeu Ele sendo raça Olha aí, pessoal Ó Vamos estar levantando aqui Para você ver Java Porco É, rapaz É desse jeito aí O Neguinho trazendo de tudo Não é toda hora que eu acho, não Não é toda hora que eu acho, não Neguinho, tu já comeu? Não Não É gostoso É gostoso Você já comeu É bom E é, o Neguinho A comida que ele come mais Assim, é igual aos outros É igual aos outros É mais jeito que os outros Mas o preço, Neguinho? O preço é 220 220 Aí, o preço é que está bom, viu? E é bonitinho, rapaz É mais resistente que os outros O que botar, come aí Cresce bastante Java Porco, viu? De Java ali com o Porco aí É, rapaz O Neguinho trazendo novidade aí Para a feira Novidade Pessoal Vai comprar aqueles porcos Vem aqui na entrada da feira do bote Procura o Neguinho Que você encontra de todo tamanho Todo preço E só não leva se realmente não quiser Com certeza Preço tem Preço tem Todas as quarta-feiras de manhãzinha Na terça já estou aqui Na terça já está chegando por aqui a tarde, né? Neguinho, tem uma turma que está nos assistindo em casa Que está querendo o teu contato Tu deixa Com certeza Nauvinha 162 7597 Neguinho dos barcurinhos Só vende boi no preço Exatamente dos curral da feira dos porcos De Campina Grande Chegou por aí A localização bem fácil de chegar, é? Bairro do Ligeira Mais da BS 104 Campina Grande, meu irmão Vem se bora e leva porco De todo tamanho Todo preço Valeu meu parceirão Um bom dia E boas vendas aí, viu? Boas vendas Vamos se bora E assim pessoal Estamos encerrando Mais um vídeo da feira dos porcos De Campina Grande